Oi pessoal, Raquel Educação com a Nina. Esse é um videozinho muito legal para mostrar para vocês um pouco do progresso da Nina e do Joca. Hoje o trabalho com a Nina está sendo o comando deita. Eu quero trabalhar isso bastante com ela porque isso é um comando super importante. O cachorro aprender a deitar em situações específicas pode ajudar bastante em uma série de situações, inclusive em situações sociais. A Nina adora a gente, então ela tende a receber as pessoas sempre pulando e tal. Mas enfim, até em ambientes sociais ela tem alguns momentos de explosão, então eu quero que ela aprenda relaxada e tá, e essa posição é super importante. Então o que eu estou fazendo aí com ela, né? A gente vai andar de um lado para o outro e eu vou usar a pressão da guia com meu pé para baixo e vou casar com o estímulo do colar eletrônico, que eventualmente eu quero que ela responda esse comando só com a pressão do colar eletrônico, esse é o objetivo final. Claro, é importante considerar que o cachorro ainda não sabe o que a gente quer dele e como a colar eletrônica não é uma ferramenta de direção, é super importante a gente usar a guia para desenhar o comportamento que a gente quer. Então é super simples, eu estou usando o corredor aí, a gente está andando de um lado para o outro, ela vem comigo, ela para do meu lado, eu peço para ela sentar e eu vou usar o comando deita e vou fazer pressão na guia e na colar eletrônica ao mesmo tempo, até a gente chegar num ponto que vocês vão ver que vai começar a ser um pouco mais automático para ela. Levem em consideração que a Nina é uma cachorra de personalidade super forte, ela não é aquela cachorra que gosta muito de cooperar, ela gosta de fazer as coisas do jeito dela, então ela gosta bastante de comida, vocês vão ver que eu não estou usando comida com ela agora, porque ela é aquela cachorra que se ela não está afim de fazer, ela não vai pegar a comida de você. Então eu parei um pouco com o uso da comida com ela, até porque ela estava muito condicionada com isso só também, e eu quero trabalhar em cima dessa objeção dela, eu quero mostrar para ela que quando eu peço para ela deitar é não negociável, e agora vocês estão vendo que o comando começou a ficar um pouco mais claro para ela. Eu estou pagando como? Com afeto físico, é uma coisa que ela gosta bastante, mas vocês vão ver que a cara da Nina é assim mesmo, ela é aquela cachorra que, ah, o que você quer que eu faça? Não estou afim de fazer, vou fazer do meu jeito. Então, repetição é o nome do jogo aqui, tá? Vocês podem ver que é super leve a forma como eu estou lidando com a guia, com ela, e eu estou fazendo o mínimo de pressão possível, simplesmente para inclinar o corpo dela para baixo, e uma vez que ela cede, eu cedo também. Então talvez a parte mais importante desse exercício para vocês verem é quando pressionar e quando ceder, tá? Super importante a gente aprender a fazer isso no time, no momento certo. A intenção aqui é simplesmente deixar o exercício claro para ela. Sentar, estico a guia e ela deita. É isso que eu quero, tá? Então está começando a ficar bem legal da primeira vez, foi mais difícil para ela, ela relutou bastante e dessa vez a gente voltou o trabalho com a guia normal de 1,80m para ficar mais fácil para ela essa comunicação, para eventualmente a gente fazer isso com um pouco mais de distância, fazer com a guia longa e eventualmente fazer só com cola eletrônica. Então, de novo, pressãozinha aí. Vocês estão vendo que agora ela já está bem mais leve. Eu faço essa pressão justamente para indicar, é para deixar claro para o cachorro, tá? Para não ficar só usando cola eletrônica enquanto ela ainda não tem isso muito sólido na mente dela. Na verdade, é a primeira vez que a gente está fazendo com tantas repetições, a gente começou um pouquinho disso semana passada, mas dessa vez eu resolvi focar essa sessão inteira só nisso, tá? Então veja que é uma pressãozinha de leve, não estou fazendo nada de absurdo com ela, eu simplesmente quero que fique claro para ela o exercício, tá? Vocês veem que muitas vezes ela faz isso aí que ela fez agora, né? Ela deu uma trançada nas minhas pernas, então é importante a gente saber posicionar o cachorro. Nesses exercícios, gente, não percam a paciência, tá? E lembrem que repetir é o que faz o exercício ficar claro para o cachorro, tá? Vocês vão ver que de vez em quando ela reluta um pouquinho mais, de vez em quando ela relaxa um pouco. E a gente fez muitas, mas muitas e muitas repetições mesmo. É legal que durante esses exercícios você também tem a oportunidade de trabalhar a condução na guia. Vocês estão vendo que eu estou usando pouquíssima pressão na guia e já está ficando bem claro para ela que ela, aonde ela precisa ficar comigo, junto comigo, quando eu caminho. Quando eu me movimento, ela levanta e se movimenta também. É um pouquinho de recall também que a gente faz assim que ela deita e finaliza o exercício. Quando eu chamo ela, eu estou sempre usando o colar eletrônico para desencadear, aí, nesse momento, tá? Para desencadear o movimento dela comigo. Se ela atrasar um pouquinho, eu dou um tap, tap, tap na coleira também, só para ela andar um pouquinho mais rápido. Tá vendo? Ela tende a dar uma trançada. Isso faz parte do cachorro que tem esse lance de objeção, tá? O cachorro, às vezes, não está afim de fazer exercício. Então, de novo, vocês vão ver, ó, ela está prestando um pouco mais de atenção na mãe dela. Então, pressão, 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 assim que ela cede o selo também, tá? Então, é importante a gente saber trabalhar com pressão e relaxamento, super importante. Isso vai valer para a condução na guia, isso vai valer para uma série de outras situações que a gente trabalha com o cachorro. Por que isso é importante? Porque não só usar comida. Porque isso não pode ser um comando negociável. Eu quero que lá na frente ela deite, ela tem que deitar. Vocês vão ver que eu vou reintroduzir a comida eventualmente mais para frente, quando ela tiver, quando ela já tiver mais, quando a resposta dela estiver mais sólida. Aí sim eu vou começar a reintroduzir a comida de novo. Eu sou super a favor de usar a comida do dia nos treinos, ó, de novo, objeção, tá vendo? Ela já sabe, vocês vejam quantas repetições ela já fez, mas quando ela não está afim, ela faz isso, por isso é importante entender essa introdução de pressão. E você vai ver que ela faz essa cara meio emburrada, sim, mas é porque não está sendo do jeito dela. Mas é super importante, principalmente para um cachorro como ela, aprender a fazer isso. Lembrem que a Nina dá umas explodidas, às vezes, com cachorros estranhos. Então manter ela segura, pôr ela deitada numa situação de estresse, pode ser super válido para ela lá na frente. Então vamos de novo aí. Isso, tá vendo? De vez em quando ela dá uma travadinha, a gente só pressiona e põe ela até o chão, tá? A mãe dela está aí, o Joca está aí também. A gente está fazendo isso tudo com todo mundo junto. Daqui a pouco o Joca vai entrar um pouquinho nessa dança aí com a gente, porque eu vou fazer esse exercício com ele lá na frente, mas o Joca é um pouco diferente, porque o Joca é um pouco mais medroso. Eu fiz bastante com a comida, primeiro com ele, e depois ele também fez esse mesmo processo. Vou mostrar para vocês, tá? Às vezes vocês viram o cachorro bolsa já, tá? Às vezes isso é um sinal de estresse, o cachorro está meio agoniado. Mas ó, de novo, você vê, parece que no meio do movimento ela dá uma travada, né? É a coisa de eu não estou afim de fazer, não estou afim de fazer. Ah, ok, vou fazer, tá? Então, de novo, a gente está casando tudo. Eu estou explicando para a Daniela aí que o que a gente quer, eventualmente, é que a pressão do colo eletrônico seja o suficiente. Mas para isso acontecer, a gente precisa fazer muita repetição com a guia, sempre levando em consideração que a guia é a forma que a gente tem de direcionar o cachorro, de conduzir e, literalmente, desenhar o que você quer. O colo eletrônico tem que vir depois disso, porque ele sozinho não representa nada, a não ser que o cachorro tenha uma referência do que esse sinal representa, né? Então, vamos de novo aí. Vocês vão ver meu pé, um pouquinho de pressão. Ó, aí ela faz isso, tá vendo? Ela se movimenta para frente, mas ela veio e deitou entre os meus pés. Beleza, não é exatamente isso, mas o que eu estou marcando? Por que eu fiz carinho nela agora? Porque ela deitou. Nesse primeiro momento, eu não estou exigindo mil por cento do exercício, eu quero que ela entenda que ela precisa deitar. Cachorros com personalidade forte, às vezes até cachorros um pouco mais inseguros, não gostam muito dessa posição. Tá vendo? De novo, ela fez a mesma coisa. Já é ela perdendo um pouco de paciência, não querendo muito fazer, mas a gente vai terminar de novo. Aí, ótimo, tá? Então, o ideal era que fosse exatamente do meu lado, mas beleza, foi um pouquinho para frente. Eu não vou criar um problema por conta disso. Eu vou marcar o que eu quero, tá? Então, eu faço bastante carinho nela aí. Ó o Joaquim aí também com a gente. E vamos continuar. Eu acho legal mostrar para vocês esse exercício, porque, por exemplo, hoje era um dia de chuva, um dia que não dava para a gente fazer muita coisa na rua. Então, a gente aproveitou um espaço do prédio dela para fazer isso. E quem não tem esse espaço de corredor, pode entrar na garagem ou na sala de casa, onde for, tá? De novo, aí, maravilha, tá? Então, na sala da casa de vocês, na garagem, na varanda, onde vocês quiserem fazer, é um exercício legal para o cachorro trabalhar isso bastante. Então, eu estou usando um pouco de comida com o Joca aí, porque o Joca é um pouco medroso, ele tende a se afastar um pouco das coisas que ele não tem certeza. Então, eu não estou necessariamente treinando ele agora, mas estou. A gente sempre está fazendo alguma coisa com o cachorro, né? Então, eu quero que ele fique à vontade comigo. Ele sozinho começou a vir seguir a gente, participar um pouco do exercício. Eu achei legal, porque, eventualmente, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Então, quanto mais ele participar, melhor. Então, vamos de novo com a Nina. Vejam que é legal, que ela já está começando a olhar mais para mim, já está prestando mais atenção. Então, eu quero isso dela. Lembre que a mãe dela está aí, então, ela naturalmente quer voltar para a mãe. Mas, ó, de novo, ela dá uma empurradinha para o lado, está vendo? Ela dá uma chegadinha para o lado assim, mas, beleza, é o que eu quero no final é que ela deite. E agora, eu vou fazer uma coisa legal com o Joca, aproveitar que ele está participando, e eu vou induzir esse mesmo exercício, só com a comida, tá? Então, o Joca é um participante, é o coadjuvante dessa equação, mas foi legal que ele voluntariamente quis entrar no cenário. Eu falei, beleza, já que você vai entrar, vamos fazer alguma coisa produtiva aqui, é o que eu falo de momentos produtivos com o seu cachorro. Veja o que isso desencadeou, tá? O fato de eu estar usando comida com o Joca, o Joca estar tão perto desse exercício, fez a Nina ficar um pouco mais alerta em relação à questão da comida. Então, agora vai ser uma hora que eu vou começar a reintroduzir a comida no exercício para a Nina, considerando que até então ela não estava querendo pegar a comida de mim. Então, fiz, estou induzindo o mesmo exercício de deitar com o Joca, então, induzi, na verdade, só soltei o grão de ração quando ele estava totalmente deitado no chão, e uma vez que ele deitou, eu paguei de novo, agora eu vou fazer de novo com a Nina, tá vendo? Ela dá essa escorregadinha para o lado, não tem problema, e agora, tá vendo? Agora eu vou pagar para ela, aí, tá vendo? Então, eu só bloqueei o Joca, porque ele achou que era para ele, mas dessa vez era para ela, então, na hora que eu der para ele de novo, eu vou pedir a mesma coisa dele. Quando eu falo de treino produtivo, é simplesmente você usar o tempo que você tem com o seu cachorro para ele aprender alguma coisa ou para ele praticar alguma coisa que ele já sabe, tá? Hoje é dia de chuva, então, aí, aproveitei o momento dele, ele mesmo se voluntariou para fazer parte do processo, eu falei, vamos usar esse momento para aprender alguma coisa bacana, e foi o que ele fez, tá vendo? Agora ele já está junto com a gente no exercício, e eu vou focar de novo na Nina, mas eu vou pedir para ele a mesma coisa, você está vendo? Agora ela, um pouquinho de objeção, ela mostrou, mas agora ela deitou, maravilha, eu vou lá, pago, faço carinho, Joquinha está aí também, está vendo? Ele, às vezes, fica um pouquinho assustado, está vendo como ele é? Ele é bem aqueles cachorrinhos tímidos, que ficam meio assim, olhando para as coisas, não sabe o que é, então, participar com a comida do dia é ótimo, ele come bem, vários cachorros, como o Joca, comem bem, então, super importante a gente usar isso a nosso favor sempre, tá? Então, eu estou fazendo algumas paradas, que eu estou explicando um pouco para a Daniela, o que a gente está fazendo, e eu estou falando um pouco justamente disso, da importância da gente ter consistência nos treinos, e praticar muito, mas muito mesmo com a guia, mesmo quando você acha que o seu cachorro já está 100% sem guia, use a guia, nunca faça o seu cachorro esquecer, e não dê tanta oportunidade para o seu cachorro errar antes do tempo, antes dele ter isso super sólido, está vendo? Esse olhar que ela me dá é muito legal, mas ela está vendo, ela dá essas trançadas, ela muda de posição, não tem problema, eu vou continuar ali, e eu vou induzir a posição no mesmo lugar, ótimo, está vendo? Começa a ficar mais leve, conforme você vai repetindo, essa pressão com o meu pé na guia, não é uma coisa de muita força na alma, quando eu falo pressão, existe uma diferença entre pressão e puxar, é uma pressão suficiente para fazer, criar um movimento natural que o cachorro deite, então tem muito do seu feeling na hora de fazer isso, entender até onde você pode pressionar o cachorro, e quando você de repente tem que interromper, e começar de novo, e se movimentar de novo com ele, então vamos de novo aí, então a gente vai, eu estou trabalhando alguns níveis diferentes, e conforme o cachorro vai entendendo, você vai diminuindo de repente os níveis, eu gosto de começar, e se o cachorro tem muita objeção, então a gente sobe um pouquinho, quando ele começa a ceder, eu cedo um pouquinho também, então eu eventualmente reduzo bastante, e trabalho num nível bem baixo, para indução de comando nessa primeira fase, tá? Joquinha está aí, foi muito legal ver essa parte dele, né? Ele ficou super empolgado com a coisa, para vocês verem, quando a gente lida com cachorros inseguros, eles se sentem muito, eles se sentem super bem na esfera de aprendizado, não é uma coisa que faz com que eles se sintam mais confiantes, do que eles precisam realmente fazer, versus eles simplesmente ficarem zanzando pelo ambiente sem direção, então, é engraçado, vocês estão vendo dois cachorros aí comigo, e ele está vindo sozinho, eu também não estou usando nada, ele não está com equipamento nenhum ainda, nem coloquei nada nele, mas ele naturalmente está vindo, porque, claro, tem comida envolvida, mas tem aprendizado envolvido também, né? Então, comida do dia é uma coisa muito legal para a gente usar, você faz com que cada grão de ração conte, está vendo? Olha que massa, esse foi um momento bem legal, não fiz mais pressão na guia com a Nina, ela já deitou sozinha, foi sensacional, hoje foi um dia muito legal com eles dois, a gente teve momentos bem bacanas com os dois, então, dessa vez foi muito bacana, a Nina já deitou sozinha, a gente não precisou pressionar na guia nem nada, mas foi bem legal, e Joquinha está aí, sempre sento, trabalhando bem legal com a indução da comida, você não vê como é que isso fica um pouco diferente mais para frente, vou mostrar para vocês também na hora que eu fiz com ele, com a guia e com a coluna eletrônica também, e vamos lá, veja assim, o tempo que você faz isso, você está movimentando o cachorro também, eu na verdade, gosto até de fazer esses exercícios com os cachorros, antes de andar, porque, principalmente por exemplo no caso da Nina, e não é cachorro com pouca resistência física, olha que bacana de novo, ela deitou sem precisar fazer muita pressão, já foi mais natural para ela agora, porque eu estou casando com o mando verbal, tá gente, então eu estou falando deita, aí vem pressão na guia, e pressão no colar eletrônico, dessa vez eu já estou falando só o deita, eventualmente ela não precisa mais de tanta indução, aí vocês estão vendo já a Daniela, a mãe dela fazendo junto com ela o mesmo exercício, exato, mas voltando para o ponto que eu estava falando antes, eu gosto de fazer esses exercícios até antes do cachorro andar, a Nina é uma cachorra que tem pouca resistência física, para longas caminhadas, ela é mais uma cachorra de explosão que eu gosto de falar, ela tem uma carga de energia que ela gosta de gastar em alto impacto, mas a longo prazo ela cansa rápido, olha que bacana, já com a mãe dela fazendo tudo bonitinho, olha que sensacional, foi muito show cara, a Nina foi muito legal hoje nos treinos, e é sempre legal a gente pôr a família para praticar, como eu sempre falo, o lance não é só funcionar comigo, o lance é funcionar com a família, então talvez eu fiz essa primeira etapa, só para a gente quebrar um pouco esse elemento de objeção que a Nina apresenta, mas olha que bacana, já bem melhor, já sem precisar de muita pressão na guia, mas só respondendo um pouco mais pelo comando verbal, e pela coluna eletrônica esse Joquinha, já que é uma figura cara, ele está se soltando mais, está muito engraçado ver o progresso dele, porque ele era um cachorro bem tímido mesmo, tem várias coisas que ele fica, que não deixam ele à vontade, mas foi bem legal, mas vamos de novo lá, mais repetição, repetição é o nome do jogo gente, às vezes fica meio tedioso o vídeo para vocês, mas eu quero que vocês vejam que quanto mais a gente repete, mais fácil fica para o cachorro, quanto mais repetições, mais repetições, mais fácil, não tem milagre, os cachorros, uma coisa é você, beleza, eu finalizei a primeira rodada que o cachorro entendeu, esse não é o momento de parar, aí é quando você tem que continuar repetindo, 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 realmente para enraizar a ideia do comando para o cachorro, para ele entender isso com muita clareza, de novo, isso, cara, foi sensacional, maravilhoso, ver a Nina fazendo isso com a Daniela, foi super legal, olha o Joaquim aí, repetição é o nome do jogo gente, como eu falo sempre, e mesmo que o seu cachorro tenha isso super hiper sólido, não significa que você tem que deixar de praticar, sempre lembrem que isso é uma forma de exercitar o cachorro, agora a gente vai fazer o mesmo processo com o Joca, e a gente vai fazer usando os equipamentos juntos, o Joca está com a Pruncolor, está com a E-Color também, de novo, o objetivo é o mesmo, eu quero que eventualmente a resposta dele seja na E-Color só, mas vamos lá, vou andar um pouquinho com ele para um lado e para o outro, vocês vão ver como o Joca resiste um pouco mais, o Joca é mais medroso, então o cachorro medroso às vezes apresenta uma resistência bem maior, mas vocês vão ver que a gente conseguiu fazer tudo bem bonitinho com ele até o final, e aí a gente está andando de um lado para o outro com ele também, e eu vou movimentar ele um pouco mais, para vocês entenderem que na hora que eu tiver que fazer pressão com ele, a pressão seja mais leve, eu vou dar um pouquinho mais de tempo, e aí a gente estácalendo que na hora que eu tenho que fazer pressão com ele também, que eu vou tiv�리az, o workbench vai ter que fazer bellíssima seconds, e aí a gente está indo e dá para mim, a gente está bawando cư, e aí a gente está mentoringando outro momento de assocretar,